Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje é terça-feira, né? Vou começar aqui, já comecei, fiz a massa. Daí agora eu vou fazer o frango pra semana, né? Que a gente tá acabando o nosso frango, daí eu vou fazer agora uma quantidade boa de frango. A gente comprou uma caixa de frango, só que aí eu tirei dois pacotes pra mim, pro Júnior comer, né? E o restante eu cozinhei tudo já pra gente fazer agora. Daí agora é seis e meia mais ou menos, eu tô um pouquinho atrasada, mas vai dar tempo de fazer. Daí eu vou mostrar pra vocês, por si ou assim, mais ou menos, como é que eu faço. Já tem alguns vídeos aqui no canal, né? Mas pra quem tá chegando novo, aí a gente tá fazendo de novo. Daí eu vou mostrar tudo de aqui pra vocês. Acompanhem daí. Ó pessoal, aqui eu vou cortar duas cebolas, pra colocar no frango, né? O frango já tá cozido ali, daí eu vou fazer todo o tempero dele primeiro. E aí depois eu já coloco direto na panela pra desfiar junto com o tempero. Vou pegar um potinho ali pra ir colocando, senão vai ficar ruim pra acordar. Eu gosto de cortar com essa faca, mas antes do que eu gosto de uma outra faca, vou ver com qual que tá melhor. Porque geralmente eu corto ali na pia, mas eu decidi gravar o vídeo aqui em cima da mesa. E aqui em cima da mesa é um pouco mais baixo, né? Hoje eu ainda não escutei o grilo cantando, hein? Dá um silêncio. Eu fiquei tão animada com o negócio que aconteceu ontem, né? Da pizza que a gente levou lá pro cerol, né? Que eu fiquei até meio desnorteada. Hoje eu nem fiz minhas coisas direito. Só fui na igreja, só. Daí geralmente... Ah, vou pegar outra faca pra ver como é que tá. Geralmente eu vou na academia e tudo. Acabei que nem fui. Fiquei conversando lá na casa da minha sogra. Aí depois tinha que vir pra casa fazer o frango. Acordei tarde, porque a gente foi dormir tarde, né? Porque ficou naquela adrenalina, né? É, essa aqui também é legal de cortar, ó. É um joguinho que a gente comprou da Tramontina. Churrasco. Nossa, as faquinhas são afiadas pra caramba. É uma faca de serra, só que melhorada. Daí eu acordei tarde hoje, fiz o almoço pra gente. Daqui a pouco deu o horário de ir pra igreja já. Daí eu fui, voltei. Nem deu tempo de fazer muita coisa. Agora é por isso que eu tô fazendo o frango agora. Porque eu fiz primeiro a massa, né? Pra já deixar a massa fermentando. O frango já tava cozido. Eu deixei ele cozinhando e fui pra igreja. Deixei pro Júnior desligar, né? Aí ele pegou, lavou a loucinha do almoço. Uma louça que a gente tinha usado ontem pra fazer as batatas. Que a gente fez um teste, né? Das batatas. O vídeo vai sair qualquer dia aí pra vocês. Daí agora eu tô finalizando aqui o frango. Pra já embalar depois, né? Ficar prontinho por algum tempo aí. Enquanto durar o frango até a gente ter que comprar de novo. Eu gosto de fazer desse jeito porque não tem perda, né? Que às vezes você trabalha aí na sua pizzaria e faz um frango tipo pro dia ou pra semana, né? Não sei. Pra semana acho que não dura, né? Tem que ser pra um dia ou dois. E aí não sai. E aí pode acontecer de estragar, né? Então eu prefiro trabalhar dessa maneira. Daí aqui, ó, gente. Eu bati alho com óleo. Então eu já não preciso colocar óleo lá na panela. Porque eu já bati o alho junto. Daí eu coloco ele primeiro, né? E depois pra finalizar a gente vai colocar também uma salsinha. Que aí eu vou já higienizar ela e colocar aqui pra gente cortar. Quanto que tá o maço de salsinha aí na região de vocês? Aqui tá R$4,00. Quando acha um pouquinho mais barato é R$3,00 e pouquinho. Faz um tempo já que não estamos achando mais verdura barata. Eu acho que foi por causa dessa época que tava chovendo muito, sabe? Vai estar difícil. A coisa mais barata que eu achei hoje que tava assim numa oferta boa era o pepino japonês que tava R$2,99. Que geralmente ele é mais caro, né? R$5,00, um pouquinho. Aí hoje tava R$2,99. Aí eu comprei alguns. Daí tinha a batata lá, igual que a gente comprou antes. Que tava R$4,00 e pouco, sabe? Batata normal lavada. Só que daquela que é maior, né? Tava R$3,00 e pouco no mercado. Aí o óleo já tá mais barato. Porque eu tinha achado antes ela tava R$4,00 e pouco. Aí eu comprei um pouco. Aí o Júnior foi no açaí e depois tava R$2,99. Aí lá, poxa vida, viu? E grande também, do mesmo jeito. Paciente, né? Agora já comprei. Aí eu cortei um maço. Você vê, nem deu muita coisa. Ficou pouco ainda. Vai ele inteiro e podia até colocar mais. É bastante frango, né? E eu não sei vocês, mas eu gosto do sabor que a salsinha dá nas coisas. Principalmente recheio assim de frango. Agora eu vou lá pra panela pra começar a refogar as coisas. Aí, pessoal. Coloquei aqui uma colher de margarina, né? Vou ligar os dois fogos aqui pra ir mais rápido, pra começar a deleter. Porque essa panela é muito grande, né? Daí tem que ser mais de um fogo. Senão eu vou demorar demais aqui. Vou ligar mais uma até aqui. Três. Três fogos acidos. Aí eu vou deixar derreter essa manteiga aqui primeiro. depois eu vou colocar o nosso alho misturado com o óleo. Deixa eu sentir um negocinho aqui, né? Deixa eu ver. Já vou colocar aqui, ó, o nosso alho com o óleo. Ah, eu ia peneirar antes porque sempre ficam uns pedacinhos de alho. Agora eu esqueci. Eu vou ter que catar eles aqui. Esse liquidificador meu não é muito bom. Ele é antigo. Ele não bate direito. Pegar aqui os pedacinhos de alho que tá grande. Porque não é legal, né? Deixar e depois o cliente encontra. O cliente sempre encontra o que a gente deixa passar, né? tem que tomar cuidado. Aí, faz um alho inteiro. Não bate direito. Eu tenho que comprar um liquidificador novo ou um processadorzinho que o meu quebrou. E eu tô só fazendo o óleo. Faz muita falta. Olha só. E aí eu tô deきます. E aí eu tô deきます. Vamos lá. Vou colocar um pouquinho mais de óleo, porque o óleo ajuda muito a dar o sabor depois, né? Então, como é bastante frango, não pode... É que nem para fazer bastante quantidade de arroz. Se você não caprichar no óleo, não fica bom, né? Vou deixar ele encolgar. Ele vai começar a ficar mais douradinho, né? Por causa do alho. Daí eu vou vir com a cebola. Então, vamos lá. Aí, ó, já tá douradinho aqui. Vou jogar a cebola. Aquelas duas cebolas que a gente ficou. Tirar aqui dessa parte, que é a parte onde não tá o fogo ligado, que é essa boca desse fogo aqui, ela tá ruim. Vou tirando, assim, o grudadinho do alho, né? Pra não queimar o fundo. E aí, ó, já tá dourado. E aí, ó, já tá dourado. Vou jogar aqui agora meus cubos de... Caldo de galinha, né? Eu gosto de usar o da Maggi, mas aí vai do gosto de cada um. Vou baixar o fogo aqui, só enquanto eu termino de colocar os outros temperos. Eu poderia tá fazendo uma panela menor, mas aí ia ser ruim na hora de desfiar e de misturar, né? Daí, ó, eu prefiro colocar assim. Agora eu vou... Dar uma mexida aqui pra derreter esses caldinhos. Tirar aqui os... O grudadinho... A brincadeira que ela derretida... Agora eu vou... Agora eu vou vir com os outros temperos. Vou colocar aqui um pouco de pimenta do reino. Uma quantidade boa aqui de colorau. Coloco bastante, que eu gosto do frango bem coloridinho, né? Acho que eu vou pôr aqui um pouquinho mais, que eu acho que eu pôr aqui e pôr. Pera aí. É a única coisa assim que eu não tenho meio que uma medida certa, daí tem que ir no olho mesmo. Eu compro um pacote desse aqui e não dura nada. Dura umas... Ah, dura, vai. Dura bastante, sim. Falei besteira. Se fosse numa casa normal, duraria muito mais. Mas aqui quando tem que fazer frango, gasta um montão. Não posso comprar daquele pequenininho, né? Não daria pra nada. Eu vou jogar um pouco de água aqui agora e um pacotinho de molho de tomate. Quando eu fazia diferente, eu colocava o molho pra bater junto com o frango, né? Quando eu desfiava o frango sozinho. Mas agora eu já misturo tudo no tempero, porque eu já bato tudo junto aqui mesmo. Aí eu dou uma misturadinha. Dá um foguinho baixo aqui, né? Daí eu vou desligar o foguinho aqui. Ah, vou deixar baixinho assim mesmo e vou começar a jogar o frango. Eu já escorri aqui a primeira panela. Não tem problema tá com um pouquinho de água, porque eu gosto do frango molhadinho, né? E às vezes eu até coloco mais depois. Aí eu vou escorrendo o frango aqui e vou jogando. Aí ó pessoal, nosso panelão aqui ó, tá cheio de frango. Tá bem cozidinho, eu vou escorrendo aqui. Se eu precisasse dessa água, eu até guardava. Teve uma época que eu tinha uma cachorrinha que ela não tava aqui na inclinação. Daí eu molhava, né? Porque ela já tava idosinha. Mas agora uma vez eu fiquei juntando, aí juntou, 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 juntou. Juntou um monte de caldo e eu não usava. Só tava ocupando espaço no freezer. Daí eu parei de juntar. Aí eu vou escorrer ele aqui e vou jogar ele lá na panela. Ó pessoal, já joguei todo o frango aqui. Vou jogar um pouquinho de sal, que é o que eu geralmente coloco mais ou menos, né? Eu cozinho o frango só com sal, mas ele ainda fica meio em socinho, né? E o tempero que eu coloquei aí não é suficiente pra salgar. Então eu já coloquei um pouquinho de sal aqui. Daí agora eu vou começar a bater aqui. Pode espirrar, então eu coloquei uma ventral aqui, senão minha camiseta branca já virou. Aí depois eu vou ligar o fogo pra dar uma refogada. Ó, ótimo fazer assim que já vai misturando o tempero. Tem gente que faz esse processo na maceira. Coloca o frango cozido e o tempero já tudo fritinho, né? E faz na maceira. Só que aí depois acho que não refoga, né? Eu gosto de dar mais uma refogadinha. Vou virar aqui a panela pra ficar mais fácil. Deixa eu ver, pegar um pano ali que a panela tá quente, né? Fazer o frango a gente fica com calor danado. Nossa! Falta uma quentura. Nessa panelona ainda. Agora vou continuar batendo aqui. Assim, temos de tentar quebramos a frente. Bem, vamos aproveitar aqui. Olha! Fim de pedaço. Fim de pedaço. Fim de pedaço. Fim de pedaço. cansa o braço um pouquinho antes eu fazia na batedeira planetária dá pra fazer também mas dá mais trabalho do que bater assim direto as vezes fica um pedacinho maior que o outro mas depois eu se eu ver eu desfio ele na mão mesmo se eu achar um pedacinho de osso também eu já tiro ainda tem provavelmente um pouco de tempero embaixo daí eu vou tirar agora e vou misturar achei um ossinho aqui aí eu já tiro e quando eu vou fazer a pizza também pro cliente eu mexo assim no frango pra ver se não ficou nenhum pedacinho você vê coloquei bastante colorau mas ainda não tá daquela cor que eu gosto tá vendo aqui ó ainda tem bastante bastante tempero aqui embaixo aí tem que mexer com a colher vou pegar a colher de pau aqui que ele é mais firme mexer agora com a colher de pau isso tem que ser uma colher grande pra você conseguir mexer uma como é que fala? planela grande senão não consegue mexer tempero que tava no cantinho no cantinho ele é mais difícil né de dar a batedeira conseguir pegar eita que espirra frango às vezes eu aconselho não limpar o fogão e nem o chão antes de fazer isso aqui que espirra suja a panela de pressão às vezes na hora que tá cozinhando o frango vaza um pouquinho eu vou aproveitar aqui agora e já vou colocar a salsinha bora continuar mexer até ficar tudo bem misturadinho vou experimentar aqui um pouquinho do sal pra ver como é que tá vou colocar só mais um pouquinho ele também ainda vai dar mais uma refogadinha daí a cura mais o sal colocar aqui a tomada do fogão de volta pra ligar o fogo pra dar mais uma refogada às vezes é nessa hora aqui que eu chamo o Júnior pra me dar uma ajudada que meu braço já tá cansado mas hoje em dia eu canso bem menos do que eu cansava antes porque antes sem fazer com a direto com a batedeira aqui era triste pra misturar né pra conseguir misturar o tempero ó tá vendo como o frango já tá mais bonito agora já misturou mais com o tempero mesmo e vai pegando a cor né o cheiro tá ótimo aqui gente ó que frango bonito agora ele vai dando uma refogada aqui e eu vou mexendo nele até a hora de ficar pronto ó pessoal esse foi o resultado do nosso frango deixa eu desligar aqui pra ver se mostra melhor nossa na imagem ele tá ele tá branco na imagem ele não tá tão branco pessoalmente a imagem é meio deixa eu ver não mostra direito mas enfim ficou pronto aqui daí eu espero ele dar uma esfriada pra poder porcionar nos saquinhos pra depois colocar no congelador e agora esperar ver se vai sair pedido mais ó enquanto não deu o horário aqui de começar a fazer as coisas eu tô aqui fazendo o pré-preparo ralei calabresa já tá um pouquinho congelada que eu tinha terminado de usar tudo ontem né na pizza do cerol daí ralei também mussarela parmesão e provolone ó parece que é tudo igual né se olhando assim mas não é daí agora eu vou deixar lá na geladeira né conforme eu for precisando eu vou colocando no pote ó fatiei aqui o nosso bacon ó eu faço no mesmo da linguiça né fica esses pedacinhos porque no final mas tudo assa junto né como é pesado não tem problema daí como ainda tem um pouco já fatiado no potinho eu vou guardar esses aqui em saquinhos né vou etiquetar e vou deixar na geladeira daí durante a semana a gente vai usando eu acho até que eu vou pegar um pouco desse que ele ainda tá meio congelado né e vou colocar no congelador que aí depois é só tirar se eu for precisar eu tiro antes umas horinhas antes assim tipo antes de abrir né daí eu uso ó um saquinho desse aqui eu não meço muito né não peso pra deixar certinho mas aí dá pra fazer algumas pizzas aí eu vou guardando tudo aqui no saquinho e depois eu vou colocar a etiqueta tá bom não vou colocar muito que aí se não fica ruim pra fechar a gente usa bastante desses saquinhos aqui mas eles não são caros não você compra bobina acho que vem 500 saquinhos aí dura né hoje eu vou usar bastante ainda pra porcionar o frango e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lavei a mão ali. Agora eu vou fazer aqui as etiquetas, que são quatro. Aí eu escrevo bacon fatiado, que é bacon fatiado, né? Vou escrever em todas. Aí eu escrevo o dia de hoje, que é 21 do 3. E eu coloco aqui o dia da semana também, que aí eu fico mais fácil de me localizar, né? Hoje é terça-feira. Muito provavelmente isso aqui vai usar em alguns dias, né? Então não dá tempo de vencer. Hoje eu não tô fazendo uma letra muito bonitinha, mas é pra mim mesmo, eu entendo. Daí eu vou colar aqui. Daí eu vou colocar esses dois maiores no freezer. E esses dois eu vou deixar na geladeira bem gelada mesmo. Eu não deixo na geladeira a outra que a gente tem, porque ela não é muito gelada. Eu deixo na nossa aqui, eu guardo só os insumos da pizzaria mesmo. Daí aqui, ó, pessoal, aí fica o palmito aqui, o champignon, aquelas mussarelas que eu acabei de cortar, né? Eu coloquei nessa bandeja aqui pra ficar mais fácil de tirar, se eu precisar tirar. Daí tá aqui a calabresa, a mussarela que ainda tem um pouco, as nossas massas. E o nosso potinho que ainda tem, né, de bacon, presunto e cebola fatiada. Daí conforme eu for precisando, eu tiro aqui e uso. Aí eu deixo aqui a massa também, né, que é ela fermentando aí. Tava aqui também dando uma limpada no forno, né, pra começar bem a semana. Ó como fica brilhando. Tá aqui com alguns pelinhos do pano, né, ainda. Mas é, eu passo sapólio nele com um paninho de microfibra. Daí ele fica bem bonitinho. Ele até tem uns risquinhos nele, assim, que é de uso, né, acaba riscando um pouco. E também da época que eu não sabia limpar ele direito e eu acabei passando a bucha verde. Mas ele ainda tá bem bonitão, ó. Só tem algumas partes, né, que juntam a gordura ali. Eu só consigo limpar se o forno estiver quente. Aí sai facinho. Daí fica assim, ó. Agora é só esperar os pedidos virem pra ele ficar todo sujo de novo. Limpei também nossa mesa aqui, né, dei uma lavada nela. Ó, ela fica brilhando. E já deixei aqui as coisas que eu uso, né, que é o pegador, o pincel, a colher, o ralador. A nossa balança também, passei um paninho. Daí fica tudo certinho pra quando começar o horário, né. Daí quando começar a sair, eu só pego, tiro ali o orégano, o azeitona, deixo aqui, ligo o forno e vou pegando os insumos, né, que vai precisar. Daí eu abro aqui e faço como vocês sabem. Coloco a pizzaria e ela sai ali. Nosso franguinho tá aqui. Ele já deu uma leve esfriada. Aí eu venho aqui e mexo nele um pouquinho. Pra ele esfriar mais, né, a parte de dentro. Que aí quando ele estiver mais frio só que eu vou poder porcionar ele bonitinho. Porque não é bom, né, colocar ele muito quente. Ó, acabei de achar um ossinho. Tá vendo? Por isso que é bom sempre ficar de olho. Pra achar um ossinho ou outro pra não acabar indo pra pizza do cliente. Ó, pessoal, tô aqui agora porcionando o frango, né. Já porcionei uma parte. Daí eu coloco em cada pacotinho 180 gramas. Opa, desligou aqui. Deixa eu ligar já. Eu coloco um prato em cima do... Da balança pra ficar mais fácil. Mas aí o peso fica tarado, né. Peso aqui 80 gramas. 80? 180. Daí, ó, eu faço cinco pacotinhos de 180 gramas. Aí eu pego um pacotinho. E vou colocando dentro. Aí eu coloco, né, os cinco. Ajeito bem dentro do pacotinho, assim. Aí eu pego uma etiquetinha, né, que eu fiz, escrito frango desfiado. Tem cinco unidades de 180 gramas. A data de hoje, a data de validade, daqui três meses. E o peso total, que é 900 gramas. Daí eu coloco aqui a etiqueta. E fica assim. Assim como esses outros eu também coloquei. Daí eu ainda tenho um pouco de frango aqui. Um pouco de frango. Daí eu vou ver quanto que vai render, né. Mas eu não pesei quanto que eu fiz totalmente. Porque eu tirei um pouco do frango pra gente, né. Mas foi mais ou menos uns, deixa eu ver. Uns 14 quilos. Uns 14 quilos mais ou menos de frango que a gente tá fazendo hoje. Daí eu faço cinco, coloco no saquinho e assim aos poucos até terminar tudo. Aí quando a gente terminar... Ah, quando a gente terminar eu mostro pra vocês. Ó pessoal, acabei aqui de porcionar os frangos. Rendeu 58 pacotinhos de meia pizza, né. Daí eu separei uma parte. É tipo, continua contando 58, né. Só que aí eu separei uma parte em pedaços. Pra eu quando tiver pizza de dois pedaços. Ou de três pedaços. Eu conseguir porcionar, colocar melhor, né. Daí eu deixei em um saquinho separado. Saquinho pra dois pedaços e pra um pedaço. Daí no total rendeu 58 pacotinhos. Daí eu vou fazer uma conta aqui pra ver quanto que dá em quilos, né. 58 vezes 180. 10 quilos, 440. Então vendo aí que a gente fez uns 14 quilos mais ou menos. Perdeu uns 3 quilos no cozimento, né. Mais ou menos isso, 3 quilos e pouquinho. É, 10 e pouco pra 14. 3 quilos e 500 mais ou menos. Mas eu achei que rendeu bem. Daí agora eu vou colocar no freezer, né. Pra congelar e conforme a gente for usando, a gente descongela no micro-ondas por 2 minutos cada pacotinho. E é isso. É assim que a gente faz o nosso frango. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like. Se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Estamos aí numa campanha, né. Rumo aos mil inscritos. Eu espero que a gente consiga chegar nessa barca logo. Então, não se esqueça aí de se inscrever. E muito obrigada a quem tá aqui e quem tá chegando. E é isso, gente. Tchau. Até o próximo vídeo. Nós já temos 720 inscritos. Então, se cada um indicar pra uma pessoa, já é 1.400. Então, indica aí de seu amigo. Dá essa força pra gente. É isso, gente. Tchau. E aí E aí Obrigado.